Olha aqui a vovó acompanhando o Moisés na escola, indo levar, olha aqui. Mas aqui tá escrito que não pode. É verdade, né? Ó, ele tá falando pra mim que tá escrito que não pode aqui, ó, porque tá em obras, né? Onde é a perda semáfora. Ele tá indo pra escola. Ó, o povo saindo agora. Agora, aqui, indo com a vovó pra escolinha. Ele entra às oito e meia da manhã. Estamos indo levá-lo. Já já vou ver a temperatura, mas os dedos estão congelando aqui pra pegar no celular. Muito frio mesmo, ó. O seu sal tá abaixo de zero. Eu vou filmar os dois um pouquinho aqui de frente agora. Pra vovó ver que coisa mais linda. Esse Moisés indo pra escola com ela. Pra gente matar a saudade lá do Brasil. Vendo isso. Êêêê! Olha só que lindo! Deixa a tia ver o Moisés indo aqui. Patinando! Olha só que lindo! Êêê! Vai, agora bem rápido! Que gracinha, olha só! Estamos chegando. Depois daquela vegetação ali, já é a escola. E eles saem de casa, que é a parte do centrinho de Windsor, localização excelente de tudo que perto, como diz meu pai, melhor do que essa localização aqui com tudo que tem perto, só se tiver ali na portinha do céu esperando pra entrar no próximo, na próxima chamadinha ali na hora, próximo, é mais ou menos assim, olha aquele cachorro ali que graça, todo feliz, cumprimentar alguém, mais um voo, aqui sai voo de minuto em minuto.